Hello! Hoje quero apresentar uma expressão para falar sobre pessoas que normalmente são lentas. Pensam e agem sem pressa e não deixe a vida agitada atrapalhar no seu estilo de vida. Não estou de forma alguma dizendo que essas pessoas não são inteligentes, apenas lentas. Se inscreva no canal porque semanalmente você receberá conteúdo importantíssimo de inglês. Mas você deve ativar o sininho para receber todas essas atualizações, ok? E também deixe o seu like porque vai ajudar o canal, caso você goste desse vídeo. Se você for procurar adjetivos para dizer que uma pessoa é leda por não ser muito esperta, você vai encontrar outras expressões que por sinal são todas pejorativas. Aqui vou citar algumas opções que são e não são tão pejorativas, porque de qualquer forma se trata de um adjetivo negativo para descrever alguém. Eu, por exemplo, tenho que admitir que sou muito lenta quando estou comendo. Meu noivo sempre acaba me assistindo enquanto como porque ele termina uns 20 minutos antes de mim. Então, eu diria que sou slow ou a slow eater. A primeira forma é slow. I'm slow, you're slow or you're not slow. He's slow, she's slow. We're slow, they're slow. E também, a slow paced person, example. By the time I was a primary school student, I was slow and awkward. I'm a sort of slow to understand your jokes. I'm a slow paced person in a fast paced world. Sluggish, sluggish. É outra forma de se referir a alguém que não é muito energético. John is often sluggish in the morning. Pokey. Pokey é usado para dizer que alguém é irritantemente devagar. Don't be so pokey or you miss your appointment. Uma forma um pouco mais pejorativa que temos em português é dizer que alguém é uma lesma ou age como uma, certo? Em inglês americano, dizemos slow poke. Em inglês britânico, slow coach. Slow coach. Example. This man is really slow poke. He never hurries in doing anything. We're going to be late if that slow poke doesn't hurry up. Slow witted. Slow witted. É outro adjetivo que acaba sendo insultante. Porque você quer dizer que a pessoa não é muito esperta por ser lenta para reparar ou entender certas coisas. He's a slow witted to figure out she fences him. He's a slow witted to figure out she fences him. Você vê que normalmente falamos na terceira pessoa do singular e não diretamente a pessoa que estamos nos referindo. É feio falar de outras pessoas pelas costas. I know. Mas é pior machucá-las com o nosso julgamento maldoso. A não ser que você seja íntimo dessa pessoa, acredito que ela levará numa boa. Bom, é isso por hoje. Não esqueça de escrever alguns exemplos e se quiser escrever nos comentários, eu vou corrigir para vocês. See you soon!